Boa noite galera, hoje aqui na igreja de São José no bairro do Cruzeiro vai ser o levantamento da bandeira Primeira novena de São José aqui no bairro do Cruzeiro Na paróquia de São José Levantamento da bandeira O levantamento da bandeira Aqui na paróquia de São José Levantamento da primeira novena Paróquia de São José, bairro do Cruzeiro, Itapifoca, Ceará, terra dos três cremos Primeira novena do levantamento de São José Olha o tema aí, São José Igreja na casa, vocação, graças à missão Começa hoje dia nove até dezoito de março Cerramento com a processão Esperando pelo levantamento da bandeira Está recolhendo lá, oficial, fazendo essa grande cobertura aqui Paróquia de São José Paróquia de São José E aí